Música Eles acreditam em mudança, em fazer a diferença e de que cada um é capaz de transformar o ambiente onde vive. Com esse pensamento, a IESEC é uma das maiores organizações mundiais de jovens universitários. E justamente para conversar sobre a importância do trabalho voluntário e do intercâmbio social, que eu trouxe a Nathalie Zarte e a Bibiana Copete. As gurias são integrantes da IESEC de Santa Maria e tem muito a nos contar sobre o intercâmbio social que fizeram. Nathalie, como é que funciona a questão do intercâmbio social da IESEC? Como é que o escritório daqui de Santa Maria prepara os jovens universitários aqui da cidade para mandá-los para outros países? Bom, muito obrigada. O intercâmbio da IESEC é um intercâmbio social que visa o desenvolvimento comunitário. Então, normalmente, esses intercâmbios são no período de férias, que é um período de curta duração, de seis semanas a doze semanas, onde a pessoa vai fazer um trabalho voluntário numa área afim, digamos, da sua faculdade ou dos seus interesses. Normalmente, são intercâmbios na área de educação cultural, educação ambiental, saúde, gestão e também tem a área de comunicação, marketing. Então, essas pessoas vão desenvolver um projeto, normalmente, que elas vão conseguir aplicar esse conhecimento teórico que elas tanto aprendem na universidade, desenvolvendo uma comunidade, uma ONG ou uma escola. Então, esses intercâmbios, a gente normalmente faz processos seletivos, que hoje a gente está com o processo seletivo aberto de intercâmbios sociais, para conhecer um pouco mais essas pessoas e ver o quanto esse intercâmbio está alinhado à vida delas. Então, é uma oportunidade incrível de poder viajar, de poder se aventurar, se desafiar e também aplicar um pouco do seu conhecimento, contribuindo para a sociedade de forma positiva. Que tipos de intercâmbios que a IESEC oferece? Além do intercâmbio social, a gente tem o intercâmbio corporativo. Então, é um intercâmbio mais com o desenvolvimento profissional da pessoa. A pessoa precisa estar já no nível avançado da sua faculdade, já ter uma experiência de trabalho anterior. Mas, normalmente, então, esses intercâmbios são de longa duração. Já o intercâmbio social, que é um intercâmbio, como eu falei, desenvolvimento comunitário, ele visa realmente o impacto social positivo. Então, essa pessoa vai para um país diferente, desenvolver seu idioma também, com certeza, mas é por um período de curta duração onde realmente ela vai mais contribuir. Mas, com certeza, o desenvolvimento pessoal adquirido é uma coisa muito importante, que hoje é muito validado também no mercado de trabalho, que seriam competências mais, digamos, de proatividade, que a pessoa vai estar num meio diferente, vai ter que se ambientar, vai ter que conhecer, vai ter que se desafiar. Então, é uma experiência muito construtiva para alguém que está buscando um desenvolvimento pessoal, está conhecendo, está começando a se inserir no mercado de trabalho. Então, é uma experiência incrível. Eu, particularmente, recomendo, porque eu já fiz dois intercâmbios. Então, foi uma experiência que agregou muito para mim. Com certeza, eu consegui contribuir de alguma forma para o país onde eu fui. E o impacto é visível mesmo. Tu consegue enxergar realmente o que tu fez lá e conseguir realmente ver o que tu contribuiu. Isso é muito importante. Para o jovem estudante que está com vontade de fazer intercâmbio, puxa, não sou da IESEC, ele pode se inscrever? Com certeza. O intercâmbio da IESEC é para externos também, não só para pessoas que já estão dentro da organização. E, como eu falei, os requisitos básicos são que a pessoa esteja dentro da universidade, que ela esteja fazendo um curso, estudando, independente do semestre, pode ser do primeiro até o último, ou recém-formados até dois anos. que ela tenha entre os 18 e 30 anos e que esteja disponível para viajar no período de férias. Também, algumas condições básicas que a gente precisa que a pessoa tenha também é o nível de inglês ou espanhol intermediário, que é para ela poder se comunicar, porque é um período muito intenso, de trabalho intenso, então ela tem que ter já a língua um pouco desenvolvida, o idioma. Então, qualquer que seja a habilitação, qualquer que seja o curso de graduação do universitário, ele pode se inscrever no processo seletivo de intercâmbio. Mas qual é o perfil do intercambista da IESEC? Bom, o que a gente busca realmente é um perfil diferenciado, uma pessoa que goste realmente de conhecer novas culturas, de querer se aventurar, querer se desafiar no desenvolvimento dela em um curto período de tempo, que ela tenha algumas habilidades já um pouco desenvolvidas, como proatividade, que ela tenha esse conhecimento um pouco dos assuntos sociais globais, que ela esteja a par do que está acontecendo no mundo, que ela saiba sobre atualidades, para que ela consiga se inserir ao máximo e aproveite ao máximo aquele intercâmbio. Então, na verdade, o que a gente busca é alinhar o perfil da pessoa para que ela realmente tenha uma experiência legal. Então, é justamente por isso que a gente tem um processo seletivo, que é mais para conseguir pessoas alinhadas ao intercâmbio da IESEC, que tem um intuito também de desenvolver o idioma, mas principalmente de realmente impactar socialmente a sociedade. E qual é o suporte que a IESEC dá para o intercambista, tanto na preparação prévia dele, quanto depois, lá durante a viagem? É boa pergunta. A IESEC, então, ela trabalha antes mesmo da pessoa viajar. Então, a gente contata a pessoa em torno de dois a três meses antes dela viajar, para poder desenvolver, por exemplo, preparação cultural com ela, para que ela amenize esse choque cultural que ela vai poder sofrer durante a viagem. E também a gente auxilia na busca de vagas, porque a IESEC tem uma plataforma, uma intranet, onde tem mais de 15 mil vagas hoje disponíveis de intercâmbio no centro desse país onde a IESEC está presente. Então, para a pessoa não se perder, ela conseguir ver uma vaga alinhada ao perfil dela, tem sempre um padrinho, que a gente chama, que vai orientar ela a buscar essas vagas, a conseguir o projeto que ela busca, e também conciliar com as restrições que ela tem, com as preferências que ela tem. E, além disso, então, é todo o ambiente envolvido da organização, junto com esse intercambista. Quando ele chega na IESEC, ele faz parte da organização, como qualquer outro membro. Então, ele começa a participar dos eventos que a IESEC oferece, das conferências, e também tem a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes cursos, conseguir se desenvolver algumas habilidades, mesmo antes do intercâmbio. Que daí, quando ele for para o intercâmbio, ele vai estar bem mais preparado. E, durante o intercâmbio, a gente tem um contato mais virtual. Mas, como a IESEC funciona dos dois lados, ela traz intercambistas, então a gente manda esses intercambistas para lugares onde a IESEC esteja presente. Então, vai ter um comitê recebendo essa pessoa, que vai orientar ela também, vai ser o principal contato dela com a organização onde ela for trabalhar. E é isso. Então, o suporte é completo, desde antes da pessoa viajar, até o momento que ela volta para Cabra Santa Maria. Bom, e para conversar, então, sobre essa experiência de intercâmbio, a Bibiana vai relatar para a gente a experiência dela quando ela viajou para Barranquilha. Isso mesmo, Bibiana? Isso. Eu fui para Barranquilha, na Colômbia, que é a costa atlântica da Colômbia. Então, fica justamente na parte do Caribe e tal. Tive uma experiência bem legal com o turismo também. Mas o principal para mim foi ter desenvolvido um trabalho social numa ONG, então, que recolhia crianças da rua. Essas crianças, elas estavam em situação laboral, elas trabalhavam, porque os pais não tinham condições, etc. Então, a ONG colocava elas num programa educacional da ONG. Eu trabalhei num bairro super pobre de lá. Foi uma experiência extremamente impactante para mim. Hoje em dia, toda aquela coisa assim de, ah, não desperdiçar comida, por que não, sabe? Eu vi nos olhos daquelas crianças, sabe? O momento que tinha merenda na hora que a gente estava desenvolvendo as atividades, de quanto elas comiam com gana, sabe? Isso tudo te muda, sabe? Trabalhar com intercâmbio social é também trabalhar com isso, é mudar os teus paradigmas, mudar a tua visão sobre o mundo. Então, para mim, principalmente que faço psicologia, foi uma experiência social extremamente impactante, linda e incrível. A gente trabalhava com workshops com as crianças, sobre cultura brasileira, sobre higiene, saúde, coisas assim. Tu estavas em que semestre quando viajou? Eu viajei, eu estava partindo para o quinto semestre, final do quarto semestre. Então, eu já tinha algum conhecimento já do meu curso, que foi realmente importante, porque eu tinha contato com a psicóloga da ONG, e também foi legal, porque a minha equipe de trabalho era super diversificada, tinha gente do direito, tinha gente da engenharia ambiental. Então, a gente pôde trabalhar várias áreas. A gente trabalhou com direitos das crianças, com eles, a gente trabalhou com a parte de higiene e de saúde, vindo da menina que trabalhava com engenharia ambiental. E a gente também trabalhou essa parte da psicologia, de como estava o psicológico dessas crianças, etc. E quais foram, Bibianas, os teus maiores desafios lá, não só em questão do trabalho que tu realizaste junto à ONG, mas também desafios pessoais, de te inserir numa outra cultura, e de ter que te virar sozinha num país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente. A primeira semana, a primeira e a segunda semana, são as mais difíceis. Primeiro porque eu passei Natal e Ano Novo longe de casa. Daí eu pensava, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Mas, na verdade, eu percebi que eu estava tendo uma oportunidade que poucas pessoas têm de conhecer o Natal e o Ano Novo em outra cultura. Que não é tão diferente, porque é uma cultura latina, mas que sim, é diferente. Por exemplo, à meia-noite, em vez de comer uvas, eu mordi uma maçã para fazer um pedido. Sabe? Coisas assim. E a minha família, porque eu fiquei na casa de uma família lá, era muito família mesmo, sabe? Eu chamava minha mãe de mãe e meu pai de pai lá. E eles me acolheram de uma forma incrível. Então, eu ia para a festa de aniversário com eles, eu passei o Natal com eles, eu passei o Ano Novo com eles. Então, eu tive uma experiência cultural de família muito divertida, muito legal. Outra coisa são os ônibus de lá, que são muito diferentes, que não tem parada de ônibus como os daqui. Então, tipo, você simplesmente estende a mão e o ônibus para, você paga para o cobrador e os ônibus são pequenos, velhos, assim, bem antigos e vão super cheios. E no trabalho, assim, primeiro quando eu cheguei lá, eu tive um choque, porque por mais que eu conhecesse bairros mais de periferia, aqui de Santa Maria, eu nunca tinha tido um contato com uma situação tão extrema, assim. Então, na primeira vez que eu fui lá, foi um choque. E as crianças, elas, muitas estão em situação de risco. Então, algumas têm... Uma hora estão te abraçando e te beijando, na outra hora estão te dando um tapa, sabe? E aí você tem que estabelecer esses limites com as crianças, orientados pelo psicólogo e pela agente social lá. A gente tinha que estabelecer um limite com essas crianças. A gente tinha que dizer, olha, eu estou aqui, estou desenvolvendo um trabalho contigo, eu sou seu amigo e você não pode me bater. Isso tudo em outra língua, porque o meu espanhol, ele é intermediário, ele não é avançado. Então, as crianças me ensinavam muita coisa e eu ensinava muita coisa para eles também. Então, isso foi muito legal. E dificuldades pessoais, assim, aí a Zé que dá todo um suporte para a gurizada quando vai viajar. Mas, e que tipo de situações, assim, que tu enfrentaste, que tu teve dificuldade? Então, passar longe de casa é meio complicado. Daí eu sempre tinha contato com o pessoal da ESEC daqui e tudo mais, até porque eu fui membro antes e eu já conheci o pessoal, foi bem legal. Mas, teve um dia que eu torci meu pé. Eu estava andando e fui descer do ônibus e torci meu pé. E aí, inchou. E no outro dia de manhã eu tinha que trabalhar, daí eu liguei para a ONG e disse, ah, não vou poder trabalhar. Eles não, ok. Não vem trabalhar até que tu sinta que teu pé está melhor, tu consiga andar de novo, porque ele inchou bastante. E a minha mãe colombiana disse assim, ah, tu vai ter que ir no médico? Daí, para isso, que eu tinha feito seguro de saúde e tudo mais, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar com o médico em espanhol? Daí eu liguei para o pessoal da ESEC, porque lá tinha uma responsável por mim. A gente chama isso de buddy, é como se fosse um amigo teu lá. E ela ficou responsável por mim. E ela disse, não, eu vou te levar no médico, a gente liga para o teu seguro, eu liguei para o seguro e tudo mais. Vi para onde eu tinha que ir e ela me levou. Ela falou no telefone em espanhol, porque eu não sabia falar em espanhol no telefone, que é meio complicado. E me ajudou com o médico, me ajudou com tudo, eu tive que tomar injeção, ela segurou a minha mão. Sabe, todo esse tipo de coisa que a ESEC oferece, por ter um outro comitê local onde você vai ir. A experiência da Bibiana foi bem específica na área do curso dela, que é o curso de psicologia. E a Nathalie também fez o intercâmbio, mais ou menos alinhado com a área de formação dela, que é a RI, que ela vai contar para a gente logo mais. Mas aí me surge uma dúvida, Nathalie, que é a seguinte, e quem não tem interesse de fazer um intercâmbio na área específica do seu curso, ok? Por exemplo, algum estudante de educação física que tenha interesse de fazer intercâmbio em uma área de organização, ele pode? Com certeza. Como eu falei anteriormente, o intercâmbio social, ele permite a pessoa, né, ela não só aplicar o seu conhecimento, mas adquirir um conhecimento muito grande. Então, por exemplo, pessoas aqui da engenharia, eles nos buscam muito para desenvolver a área de gestão. Normalmente, ah, vou abrir meu negócio, né? Como é que eu vou ter uma experiência de gestão já que eu não tenho esse conhecimento? Então, no intercâmbio social, ele pode ter isso, porque ele tem não só a habilidade dele, o conhecimento dele, mas das pessoas que vão estar lá junto com ele, um grupo de intercambistas, né, que vai poder aplicar esse conhecimento junto com ele. Então, é uma oportunidade muito boa desenvolver também outras habilidades. Tem que ter, pelo menos, o interesse, né, que a pessoa realmente, ah, eu quero desenvolver, me desenvolver na área de gestão. Então, ela vai me intercambiar na área de gestão, só que a gente prepara ela em conceitos básicos, gestão de projetos, marketing, comunicação, para que ela possa ter, pelo menos, um conhecimento adquirido já antes do intercâmbio e que lá ele consiga desenvolver. Por exemplo, o meu intercâmbio foi mais na minha área, né, mas eu fui desenvolver uma simulação da ONU, sou da área de relações internacionais, tinha uma oportunidade fantástica de aplicar o meu conhecimento. Mas quando eu estava lá, eu era a que geria o projeto, coordenadora, eu tinha estudantes de economia junto comigo, de política, de engenharia. Então, eu consegui juntar o conhecimento de cada um para poder aplicar e conseguir construir um projeto o mais completo possível, né. Então, não foi uma área específica que fez, foram várias áreas que conseguiram. Então, esse é o legal, sabe, de conseguir juntar diversos conhecimentos e conseguir aplicar um projeto completo, como o da Bibiana, que também tinha pessoas de outras áreas. Então, é bem isso, sabe, mas ela ter um conhecimento um pouco básico, né, sobre essa área, mas que ela tenha o principal, que é a vontade, que é a proatividade de conseguir ir atrás das informações. Tu viajaste para Córdoba, em que ano foi? Fui para Córdoba, na Argentina, fui agora em julho do ano passado, agora, né, faz pouco tempo mesmo, porque foi uma experiência muito legal. Fiquei um mês e meio nas férias de julho, faltei uma semaninha, duas de aula, mas valeu muito a pena. Então, foi uma oportunidade de aplicar o conhecimento teórico de uma forma diferente, porque eram estudantes de 10 a 13 anos. As simulações da ONU, normalmente, a gente faz com estudantes já recém-graduados ou na graduação. Então, foi muito desafiante desenvolver as habilidades de fala das crianças, que eles conhecessem os assuntos globais, que eles pudessem argumentar e discutir sobre, por exemplo, a educação no seu país, a política no seu país. Então, foi uma oportunidade muito desafiante também de desenvolver características de dar aulas, né, que eu nunca tinha feito isso. Mas foi muito legal, foi bem construtivo, tanto para mim, quanto para a escola, né, que recebeu o projeto. E quais as vagas mais ofertadas, assim, para intercâmbio aqui para o pessoal de Santa Maria? Aham. Bom, a Ezequiel, como eu falei, ela tem em torno de 15 mil vagas, oportunidades disponíveis, mas essa maioria das vagas é na área de educação cultural, educação ambiental, educação... O que se refere mais a aplicar o conhecimento para crianças e adolescentes. Mas existem muitas outras vagas na área de saúde também, na área de gestão. Um pouco menos, mas existe bastante. Mas, assim, como a pessoa, ela entra na Ezequiel sem ainda conhecer a vaga que ela vai viajar, né, ela entra, a gente apresenta a plataforma, ela vai e tem a oportunidade de escolher. Então, é uma gama muito diversa. Então, depende muito da pessoa buscar a vaga, estar atenta, né, aos e-mails, às informações, para que ela consiga achar aquela vaga que mais se relaciona com o que ela está buscando de experiência. Mas existem oportunidades no mundo inteiro, no centro dos países, né? São várias oportunidades, então, para poder buscar. E como é que vai funcionar, então, o processo seletivo nesse ano agora para as férias de inverno, é isso? Isso, para o intercâmbio das férias de inverno, então. Como é que funciona o processo seletivo? Tem palestras explicativas antes, depois, como é que é a dinâmica de seleção dos intercambistas? Bom, são duas principais etapas, que é a primeira palestra explicativa, que a gente vai estar aqui no campus, na semana que vem, do dia 23 ao 27, vão ter palestras em centros diferentes. Então, basicamente, vão ter três palestras aqui no campus, mais uma lá no campus do centro, no CCSH. E essas palestras são para explicar um pouco melhor como funciona o espaço a passo, questão do custo. E depois, que a pessoa se interessar e se inscrever, ela vai participar de uma dinâmica de seleção, que é bem para avaliar comportamentos, atitudes, para que ela realmente esteja alinhada com o perfil do intercambista da ESEC. E depois dessa dinâmica, a gente já assina o contrato e começa a busca de vagas. Esse processo todo, ele é muito rápido, ele demora de dois meses a três meses, no máximo. Então, a gente está recrutando pessoas para viajar nas férias de julho, agora. E realmente é garantido que a pessoa vai viajar, mas que ela realmente seja predisposta a ter um rápido, digamos, desenvolvimento, né? Que ela consiga, pelo menos, ir na palestra, participar da dinâmica. E daí, depois, a gente faz o nosso trabalho, que é realmente preparar ela para viajar. Tem taxa de inscrição para essas conversas, para as palestras explicativas? Não, não tem nenhuma taxa de inscrição. A gente só vai estar divulgando nas salas de aula, para direcionar o pessoal. O custo do intercâmbio da ESEC, que é a taxa que a gente tem de manutenção da organização, é de R$ 800, que ele pode ser parcelado. A gente vê a melhor opção de pagamento que a pessoa preferir. E é isso, assim, o custo-benefício é muito grande, né? Depende da pessoa muito querer se desafiar, aproveitar essa oportunidade, e depois ter o que contar, né? Das férias de inverno, ah, fui para o intercâmbio, voltei, conheci muita coisa, e participei de uma experiência incrível, que é o que normalmente nos contam, né? Quando eles voltam. É muito interessante escutar as histórias. Bom, é juntar dinheiro para pagar a taxa de inscrição, então a taxa de manutenção da ESEC, pagar as passagens, documentação de viagem, e lá a ESEC fornece hospedagem e alimentação, como é que funciona? Isso, a hospedagem, ela é um quesito básico, né? Que a gente sempre tem. A alimentação, ela depende do lugar, mas digamos que 80% das vagas oferecem alimentação. São esses dois principais benefícios que as vagas da ESEC oferecem. E além também de algumas oferecerem custos de transporte, caso a pessoa tenha que se deslocar por muito, por uma distância muito grande. Enfim, é mais ou menos esses custos básicos. E quem estiver interessado, então, em fazer o intercâmbio, pode procurar os membros da ESEC. Onde fica o escritório da ESEC? O escritório da ESEC fica lá na antiga reitoria, no CCSH, lá do centro. Floriano Peixoto, 1184, no subsolo, na sala 2. Então, é só perguntar ali na portaria, sempre tem gente lá no escritório. E também, no processo seletivo, as pessoas podem se inscrever pelo site www.iezec.org.br Santa-Maria. Então, ali elas podem ver mais informações detalhadas e também se inscrever. Bom, ficou com vontade de viver uma experiência como a da Bibiana, ou como a da Natcheli, ou como de tantos outros intercambistas da ESEC? Se inscreva já no processo seletivo e participe do intercâmbio social de inverno nas férias de julho.